Mas muito bem, eu vou conversar agora com a vereadora Pedrinha, presidente da Câmara Municipal de Floresta Araguaia e, salvo engano, é a segunda mulher a assumir a presidência dessa casa desde a emancipação política em 1993, se eu não estou enganado. Vereadora, o que é que os vereadores podem esperar do seu mandato? Eu, como mulher, me sinto honrada aqui nessa casa, que é uma conquista que foi de Deus, de eu estar hoje presidente aqui nessa casa e quero, assim, fazer o melhor em tudo para o povo de Floresta do Araguaia. Eu vi no seu discurso aqui que a senhora enfatizou muito a defesa da mulher, teve muitas mulheres hoje aqui. As mulheres realmente podem contar com a senhora? Todas as mulheres de Floresta do Araguaia podem contar com a vereadora Pedrinha, presidente dessa casa, uma mulher que luta pela moradia das pessoas carentes. Estou todos os dias nas casas desse povo, o povo está à procura de moradia. Então, eu defendo. Essa é a minha bandeira, a moradia para as famílias carentes de Floresta do Araguaia. Para muito, a sua eleição para presidente foi uma surpresa, né? Que ninguém esperava e, na hora H, a senhora acabou sendo eleita. A senhora vê isso como uma oportunidade que a senhora está recebendo na vida? Uma oportunidade imensa, porque nessa hora eu fico até assim emocionada. Porque quando eu entrei nessa casa, eu não tinha, assim, nenhuma chance de estar hoje aqui presidente dessa casa. Mas como Deus é grande, no momento mais difícil da minha vida, Deus honrou isso comigo. Eu fico muito grata ao Senhor Jesus. A senhora já caiu sua ficha que a partir daqui para frente a sua vida politicamente vai mudar? Que a senhora vai ficar mais conhecida na região? Que o seu trabalho vai ser mais visto? Sim, eu acredito, sim, que tudo é de Deus. E eu acredito no meu Deus Todo-Poderoso, que Ele vai me dar sabedoria para me lidar com essa situação. E agradeço muito a Ele. Para nós encerrar a entrevista, eu queria que a senhora olhasse para ali e falasse diretamente com o povo de floresta do Araguaia e da região. O que se pode esperar da vereadora Pedrinha na presidência? Eu quero falar a todos os povos de floresta do Araguaia que podem contar com a vereadora Pedrinha. Na saúde, na educação, no transporte escolar, que é uma das pautas maiores do nosso município. Pode contar com a vereadora Pedrinha, com as casas, moradia, programa de moradia, as pessoas carentes. E eu quero servir o povo, o povo carente de floresta do Araguaia. E aqui eu quero deixar meu abraço a todos de floresta, que eu tenho todo o carinho por toda essa população. Hoje a Rede TV é vista em toda a região, através das redes sociais. A gente transmite no YouTube, no Facebook. E eu, como representante da Rede TV, gostaria de parabenizá-la e desejar todo o sucesso nessa empleitada para a senhora. Eu quero aqui agradecer vocês, a Rede TV. Quero agradecer a Deus, agradecer o povo de floresta do Araguaia por essa oportunidade de estar aqui nessa casa como presidente, nessa casa de lei. Obrigado. 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 Obrigado.